Abertura Abertura E quinta dá curto balanço da banda Não amando que atrapalha é batilar e não maia A cena já está boa, chefe e fica solta Da gente como não tirando o rolo, agora arrebenta Dão só o duro puro, rock e maduro, só só o tibão, cheque legal O ritmo tem a tocha, o guia, vida, luz e a dia Ouro está tomando conta de nós, boca tá treguida, vida brinda Tu e tu rugina, eu, tu e tu rugina Ok, cinco pra minha noite, quero ver toda a gente atirar a bola do pé Como eu vou fazer, é tão simples, é sim Põe o pé, tira o pé, põe o pé, tira o pé Põe o pé, tira o pé, põe o pé, tira o pé Põe o pé, tira o pé, põe o pé, tira o pé 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 Põe o pé Põe o pé, tira o pé